A paz de Jesus! Seja bem-vindo à série No Colo da Virgem Maria. A comunidade Maradentro está celebrando seus 30 anos de fundação e esse ano dedicado especialmente à Virgem Santíssima. Você já viu o primeiro vídeo da série? É importante que você assista, deixe seu comentário e também se inscreva no nosso canal. Depois de aprendermos sobre os quatro ensinamentos de Lourdes, convidamos você a subir conosco o Monte Carmelo. Você conhece a história de Nossa Senhora do Carmo? Conhece a história do escapulário? Acompanhe conosco e se aprofunde nesta bela experiência. Papai de Jesus, sou Márcia Maria, da missão de São José do Rio Preto. Nesse vídeo vou falar com você sobre a devoção de Nossa Senhora do Carmo à Virgem do Escapulário e a importância de usar o escapulário. Veremos também sete pontos fundamentais para recebemos as graças de Nossa Senhora. Primeiramente vamos ver como surgiu essa devoção. Quando falamos da devoção e da história de Nossa Senhora do Carmo, ela nos remete ao Monte Carmelo, onde o profeta Elias teve uma profunda experiência de Deus. E muitos anos depois, um grupo de pessoas, de homens, vindo de várias partes da Europa, tiveram a experiência de Deus no Monte Carmelo. E assim surgiu a Ordem Carmelita. E como surgiu o escapulário? Foi no momento em que os carmelitas passavam por uma grande dificuldade, por uma grande provação, por muitos sofrimentos. E nesta hora, a Virgem Maria aparece ao superior da Ordem, São Simão Spock, e lhe apresenta o escapulário, como sinal de aliança e proteção. E por que podemos e devemos usar o escapulário? Temos três motivos importantes. Primeiro, externar a nossa fé e não usar como amuleto. Segundo, para recebemos as graças de Nossa Senhora. Terceiro, para não cairmos no fogo do inferno. Sermos livres do fogo do inferno. E já nos é ensinado em 1.012, o escapulário não é uma carta branca para picar, mas sim para viver o nosso compromisso de cristãos. Então, o que devemos fazer para receber essas graças? Temos sete pontos fundamentais. Primeiro, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Segundo, viver os sacramentos, principalmente da Eucaristia e da Penitência. Terceiro, viver a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra, ler e praticar. Quarto, ter uma vida de oração, buscar a intimidade e comunhão com Deus. Quinto, amar os irmãos, partilhar do seu sofrimento, ser solidário com ele. Sexto, viver a renúncia dos prazeres mundanos. Sétimo, ter uma verdadeira vida de conversão diária, vivendo com determinada determinação, como nos ensina Santa Teresa d'Ávila, a Mestra do Carmelo. E assim como ela, também podemos dizer, só Deus basta. Nos voltemos à Virgem Maria nesse momento e façamos a nossa prece, pedindo a ela que nos oriente, que nos conduza a vivermos a vontade do Seu Filho Jesus. Ó querida Mãe, Virgem do Carmo, Senhora do Escapulário, fortalecei nossa fraqueza com o vosso poder e dissipai com a vossa luz as trevas do nosso coração. Se você já é um devoto de Nossa Senhora do Carmo e já usa escapulário, que você possa renovar a cada dia a sua pertença a Cristo por meio de Maria e divulgar as suas graças por meio dessa devoção. Se você ainda não é devoto de Nossa Senhora do Carmo e não usa escapulário, fica aqui um convite. Conheça a sua história, essa devoção e torne-se também um filho, uma filha do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.